Quem pensa que a vida de influenciadora é fácil só pode estar de brincadeira. Pode até não ser um trabalho pesado, mas que assim como toda atividade, tem seus prós e contra. Digo isso porque até mesmo no domingo, a influenciadora Ari Mirelli não deixa de ter compromisso com o trabalho. Ela, que está prestes a dar a luz ao Jorge, tem que se desdobrar durante o dia entre as tarefas de dona de casa, cuidar da beleza e as gravações de suas publis. Minha gente, estou toda inchada. Hoje fui dormir mais inchada ainda. E quase que eu não dormo. Passei a madrugada com a Sônia. E agora... Gente, minha boca está cortada. Agora eu vou tomar um banho, que eu tenho um bocado de coisa para fazer. Vou lavar meu cabelo também, que tal. Minha gente está podre. Que misericórdia, está sujo. Lá meu cabelo. Acho que hoje eu vou fazer feira. E... Eu tenho um trabalho para fazer hoje também. E tenho um negócio para mostrar aqui a vocês também hoje, que vocês vão amar. Vocês vão ver, daqui a pouco eu mostro. Só tomar um banho. Sem contar que é a própria influenciadora que cuida dos mínimos detalhes do quarto do Jorge, que está quase todo montado. Minha gente, quase tudo que eu pedi de Jorge já chegou. Só está faltando chegar agora o Ninho, que eu tenho falado a vocês, que eu tinha esquecido de comprar. Esqueci de comprar também. Na verdade, eu achei que eu tinha, mas eu tenho uma almofada de banho, só que é para pia, não é para banheira. Aí, eu comprei outra almofada, acho que é a almofada que chama outra coisa de banho. Aí faltou chegar isso, o Ninho, a coisa de banho. E vai ficar faltando só as coisas de maternidade, lembrancinha, um bocado de coisa. Tem o negócio da porta também, faltam as coisinhas, chegada de maternidade. Estou ansiosa, já o Júlio aperreia a menina atrás das lembrancinhas. Coitada, acho que nem me aguenta mais. Mas, o que chamou a atenção foi o exato momento em que a influenciadora mostrou que estava sentindo, segundo ela, as contrações de treinamento. De acordo com o próprio relato da Ari Mirelli, as contrações chegam a dar falta de ar na influenciadora. Ó, barriga toda retinha e aqui dá uma curvinha. Minha gente, isso é contração de treinamento. Falta ar, isso aqui. Eu fico sentindo uma falta de ar tão grande que vocês não tem noção. Mas eu estou me acostumando já com essas contrações, porque agora nesse mês, eu estou sentindo bastante, bastante medo. Até quando eu fui fazer a outra ação, eu tive. A gente aqui deseja muita saúde para a Ari Mirelli e para o Jorge. E que a influenciadora possa ter um parto seguro e saudável. E você que, assim como a Ari Mirelli, está grávida? Ou já teve seu neném? Qual foi o momento mais delicado da sua gestação? Use o espaço dos comentários aqui abaixo para deixar o seu relato. Talvez ele possa ajudar alguém que esteja passando pela mesma situação, não é verdade? E se você deseja receber outras informações como essa, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu te vejo nesse próximo vídeo que aparece em sua tela. E até mais!